É o DJ Ferreira, porra Vai segurar, vai Corta a boca na minha rola, chupa essa porra, me faz delirar Vai chupando devagar com carinho, que assim tá gostosinho Desse jeito eu vou gozar, essa menina na cama ela é louca Faz coisas com a boca que logo eu vou te explicar Cama sutra, pra ela é pouco, só faz coisas de louco que agora eu vou te contar Tá chata plantando bananeira, me mama a noite inteira Ela gosta de brincar, gosta muito, é profissional Desce com a boca no pau, engole todo meu bilau A chata plantando bananeira, me mama a noite inteira Ela gosta de brincar, gosta muito, é profissional Desce com a boca no pau, engole todo meu bilau Vai tá, 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 Bota a boca na minha rola, chupa essa porra, me faz delirar Vai chupando devagar com carinho, que assim tá gostosinho Desse jeito eu vou gozar, essa menina na cama ela é louca Faz coisas com a boca que logo eu vou te explicar Cama sutra, pra ela é pouco, só faz coisas de louco que agora eu vou te contar Tá chata plantando bananeira, me mama a noite inteira, ela gosta de brincar Gosta muito, é profissional, desce com a boca no pau, engole todo meu bilau Tá chata plantando bananeira, me mama a noite inteira, ela gosta de brincar Gosta muito, é profissional, desce com a boca no pau, engole todo meu bilau Vai se segurar, vai Pode de ferreira, porra Vai se segurando, vai Vai se segurando, vai